Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa quarta aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos abordar o denominado constitucionalismo hebreu, através da história do próprio povo hebreu, que se fixou definitivamente na região da Palestina, após a passagem do Êxodo e a fuga do povo de Israel do Antigo Egito, onde permaneceram como escravos. Isso ocorreu por volta do século V a VI a.C. Durante os primeiros anos de fixação na Palestina, os hebreus ou israelitas viviam em tribos. Todavia, tal forma de organização social mostrava-se bastante frágil a ataques de outros povos, tanto pela qual surgiu a figura de um líder supostamente escolhido por Deus, através de um de seus profetas, que organizaria todas as tribos para assim se defenderem em momentos de invasões de povos circunvizinhos. Esses líderes que historicamente foram doze eram chamados de juízes e era deles a atribuição de organizar militarmente aquela população a fim de atender aos seus anseios. Após a fase dos juízes, instituiu-se entre o povo de Israel a figura do rei, que vinha, ao menos na teoria, com o fito de garantir os direitos do homem, que até então não eram normatizados através da união dos clãs e do fortalecimento militar. Nesse período, a sociedade não era adotada de personalidade própria, mas sim personificada na pessoa do soberano, que por sua vez representava uma manifestação de Deus na terra, logo, ele não estava sujeito a nenhuma lei. Nesse período, a sociedade não era adotada de personalidade própria, mas sim personificada na pessoa do soberano, que por sua vez representava uma manifestação de Deus na terra. Logo, ele não estava sujeito a nenhuma lei, pois o mesmo ditava as leis e, consequentemente, não era passível de qualquer arguição de danos. Aqui, tanto a coisa pública quanto o interesse público integravam o patrimônio soberano. E, portanto, a estrutura administrativa de poder não era voltada nem para o povo, nem para o Estado, mas exclusivamente para atender seus interesses pessoais. Todavia, apesar do poder absoluto exercido pelo rei, o despotismo real hebraico era regulado pelos profetas, através da vontade divina, uma vez que, entre os hebreus, Deus evoluiu de uma concepção tribal para uma concepção universal e, seguindo esse raciocínio, deixou de ser uma figura de guerra e deu lugar a um ser sereno, com consciência social e individual. Deste arte, os profetas que detinham esse ideal limitavam o poder do rei. Vivendo no século VIII a.C., os profetas sentiam o peso da monarquia sobre o povo, o luxo dos poderosos convivendo com a miséria dos camponeses e criadores, palácios ao lado de palhoças. Utilizando-se da antiga tradição do tempo dos cananitas, a tradição de prever o futuro em nome de uma entidade superior, inspiradora, os profetas lançam suas profecias sobre os que tratavam tão mal o pobre, pensando apenas em si. Assim, elucida-se, sem sombra de dúvidas, que os hebreus já detinham a ideia do constitucionalismo como um movimento de organização coletivo, pois os profetas criavam fronteiras ao poder real, na medida em que fiscalizavam e puniam os atos dos governantes que ultrapassavam os limites bíblicos. As regras fundamentais do direito hebreu estão dispostas nos primeiros cinco livros da Bíblia Sagrada, o chamado Pentateu, que integram o Antigo Testamento. São eles, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A tradição judaio-cristã alega que esses livros foram escritos pelo profeta Moisés, por isso são chamadas de leis mosaicas. Esse constitucionalismo apenas objetivava limitar alguns órgãos do poder estatal como reconhecimento de certos direitos fundamentais, cuja garantia se cingia no esperado respeito espontâneo do governante, uma vez que inexistia sanção contra o príncipe que desrespeitasse os direitos de seus súditos. Os hebreus acreditavam que viviam sob o domínio de uma única autoridade divina. Havia leis sagradas que impunham preceitos morais e religiosos que deveriam ser observados pelos monarcas para evitar a ira de Deus. E cabia aos profetas fiscalizar os atos governamentais que ultrapassassem os limites bíblicos. No constitucionalismo hebreu, o poder do governante estava limitado pelos dogmas religiosos consagrados na Bíblia, a lei do Senhor. Ainda que o poder político do soberano estivesse fundamentado nos deuses e seus líderes fossem considerados representantes das divindades na terra, típico de um estado teocrático, tal poder não era absoluto ou arbitrário. Os limites bíblicos condicionavam tanto os governados quanto os próprios governantes. Os primórdios do movimento do constitucionalismo surgiram, nesse sentido, entre os hebreus, através da lei do Senhor, numa forma de estado teocrático, governado pela casta sacerdotal, e logo existia um limite no poder político. O cerne do direito hebraico pode ser extraído dos dez mandamentos, ou decálogo, que representavam e representam um conjunto de leis que, segundo a Bíblia, teriam sido escritas por Deus em tábuas de pedras, as tábuas da lei, e entregues ao profeta Moisés. As referidas leis foram destinadas ao povo hebreu, o povo escolhido, e inclui a todos, contando-se os que virão no futuro a integrar a nação israelita, por meio de Moisés, no contexto do pacto firmado entre eles e Deus. Este relacionamento é de tal modo intrincado que não se pode compreender este povo sem vislumbrar a interferência de Deus em suas vidas. Para eles, Deus escolhia os líderes, Deus escolhia o lugar onde ficariam, Deus dava fartura ou não, Deus, dependendo de seu merecimento, dava a vitória ou a derrota na guerra. Não é de se estranhar, portanto, que para este povo a lei tenha sido inspirada por Deus e ir contra ela seria o equivalente a ir contra Deus. Então, o leigo e o divino interagem de tal modo que pecado e crime se confundem, o direito é imutável, somente Deus pode modificá-lo. Afere-se, portanto, que o direito hebreu é instituído na religiosidade, sendo este o fator norteador de seus princípios. A lei é dada como uma instrução, um guia, que conduz à efetivação da aliança firmada com Deus, permitindo um desenvolvimento da vida e da liberdade. É a própria voz de Deus cabendo ao homem a missão do homem de efetivá-la. Os desejos e aspirações pessoais são postos em segundo plano, pois Deus é o ponto de partida. O pecado é a contramão que traduz o fato de não se escutar e não se colocar em prática o que é ordenado, contrariando assim expressamente a vontade do Senhor. A lei de Israel não é atribuída a nenhum rei, mas sim a Deus, por meio do profeta Moisés, não estando esta, por conseguinte, ligada à monarquia. Outro ponto de destaque é que esta lei é proclamada no deserto durante o período posterior ao exílio, não estando ligada a nenhum território, já que o deserto é terra de ninguém. Portanto, as figuras do rei e do território, comumente indissociáveis no mundo antigo, não exercem função ativa na elaboração do direito bíblico. Logo, o direito de Israel é um direito consensual ou contratual, pois havia grandes assembleias para a leitura da lei ao povo. Esta lei está acima de todos, figurando como a autoridade central da nação de Israel. Moisés figura como um mediador, um legislador terreno, a quem foi incumbida a tarefa de difundir esses preceitos. Em síntese, o direito hebreu é histórico, não estatal e de caráter social-religioso. A sacralidade vem do fato deste direito ter sido resultado da revelação divina, onde monoteísmo advém do culto a um Deus único e onipotente sobre os povos. Devido à associação do jurídico e do religioso, tem-se o caráter social-religioso desse direito, que deixou marcas em toda a história da sociedade de Israel. Sua fonte, por excelência, são os livros que compõem o Pentateu cristão. De origem semita, assim como os sumérios, esta sociedade diferenciava-se das demais que a cercavam pela crença em uma única divindade, e não em deuses como a maioria, e caracterizava-se por ser extremamente ligada ao sagrado. De acordo com a tradição dos israelitas, dá-se a Moisés o título de primeiro legislador, já que ele recebeu as orientações de Deus para guiar o povo com uma terra prometida. Entretanto, é importante dizer que o direito hebraico manifesta todo o seu resplandor através do decálogo, os famosos dez mandamentos. A ética hebraica, ali começa a se delinear por intermédio de leis apotídicas, positivas e negativas. Graças à singeleza de seus propósitos, elas alcançavam a devida perpetuidade e a aceitação geral nas comunidades judaica e cristã. Assim, configura-se nesse período uma absorção quase que conjunta de moral religiosa e, ao mesmo tempo, de conhecimentos plenos sobre as normas que fazem parte e regem a sociedade hebraica. Soma-se a isto a interpretação rabínica e tradição oral que foram importantes para manter os costumes e as leis dos judeus. Foi desta maneira que eles mantiveram ciência das suas regras básicas jurídicas de fé e conduta, como ensina ao professor Hélder Lisboa Ferreira da Costa, que diz A Torá, o principal livro dos judeus, conservou uma autoridade considerável mesmo nos nossos dias. Qualquer interpretação do direito hebraico apoia-se em ensinamentos religiosos. As suas interpretações e a adaptação são tão antigas como as leis da escrita de que ela descenderia. Desta maneira, atrelado à crença do Deus único e o cuidado em manter sua cultura da maneira mais fidedigna possível, mesmo distante da terra natal, puderam os hebreus possuir discernimento sobre os seus direitos e deveres dentro da sua coletividade, fazendo com que suas normas atravessassem os séculos e influenciassem legislações atuais. É importante citar ainda o comentário do professor Karl Lovenstein que diz o seguinte a respeito do chamado constitucionalismo hebreu. Segundo Lovenstein, o conceito de constituição em seu sentido antigo é originalmente encontrado entre os hebreus no sentido da existência de uma regra superior governando os atos de governantes e governados. Segundo ele, esse sentido coube ao povo hebreu de onde partiram as primeiras manifestações deste movimento constitucional em busca de uma organização política da comunidade fundada na limitação do poder absoluto. Para Lovenstein, o regime teocrático dos hebreus se caracterizou fundamentalmente a partir da ideia de que o detentor do poder, longe de ostentar um poder absoluto e arbitrário, estava limitado pela lei do senhor, que submetia igualmente os governantes e governados, radicando aí o modelo de constituição material daquele povo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto